Na tarde desta sexta-feira, aconteceu a entrega da obra de ampliação da cobertura do pátio realizada pela Prefeitura na creche Menino Jesus. Estavam presentes o prefeito do município e também autoridades, como a secretária de educação. A obra tem como finalidade atender melhor as crianças da nossa população. Com muitas obras em andamento, vamos ver se entregamos umas 8 ou 10 obras até o final do ano. Eu fico muito feliz, com certeza o cidadão também fica, porque a obra é sua, cidadão. A obra está à disposição da população. E o que não pode é iniciar uma obra como fazia antigamente, começa a obra, para não dar continuidade. O prefeito tem que estar junto com o empresário que pegou a obra, ser linha firme, ser linha dura. A engenharia do município tem que acompanhar a obra, a obra tem que ser bem feita, essa obra é bem feita. Ela vai atender uma demanda de crianças de 2 a 4 anos, aqui na escola. Nós temos muitas crianças que necessitam de espaços para desenvolver suas atividades. Não só as crianças, também como os pais, professores. No momento de reunião, de atividade da escola, que possa engajar toda a comunidade, esse espaço agora vai ser liberado, disponibilizado para que eles possam usufruir. Aqui nessa escola, e esse projeto, inicialmente, ele não nasceu somente da Secretaria. A Secretaria sabia que existiam problemas para serem sanados. Mas, em conversa com a equipe gestora anterior, e principalmente com a coordenadora Vanessa Lopes, na época, ela, olhando, conhecendo a realidade da escola, falou assim, olha, o melhor espaço para a gente utilizar esse recurso de emenda, seria para fazer o pátio ampliar e dar atendimento às crianças. Então, assim, aqui a gente está muito grato. Começou com a participação da escola, efetivamente, porque é eles que sabem o que precisa na escola, para que a Secretaria pudesse fazer as parcerias e hoje trazer um resultado positivo. Sonhar é bom, né? Realizar e ver a realização desse sonho é ainda melhor. E hoje nós estamos realizando um sonho da equipe, de toda a equipe Menino Jesus, que foi a ampliação desse espaço para as crianças brincarem. E, assim, um espaço muito importante na creche, porque a criança pequena, ela precisa se movimentar, ela precisa de psicomotricidade, de desenvolver a motricidade. Então, esse espaço veio somar, não apenas com a quantidade de alunos que nós temos, mas com a qualidade.